Fotos tiradas antes da tragédia, este foi o último registro da equipe de Rocky Humboldt Broncos. Momentos depois, enquanto eles estavam em um ônibus a caminho de um jogo, foram atingidos por um caminhão onde infelizmente 14 pessoas faleceram. Este foi o último registro da enfermeira Mainga Seca, durante um surto de ebola em 1976. Pouco tempo depois da foto ela contraiu a doença onde infelizmente ela acabou falecendo.